De onde eu vim, das raízes do tempo, das árvores ao vento, das folhas do pensamento, de onde eu vim, de onde eu vim, das raízes da esperança, das folhas da semelhança, do fruto que é a criança. De onde eu vim, de onde eu vim, sou minha mãe, pai, avô, e muito mais eu sou a chave que se quebrou, o futuro que já passou. De onde eu vim, de onde eu vim, das raízes do tempo, das árvores ao vento, das folhas do pensamento, de onde eu vim, de onde eu vim, sou minha mãe, pai, avô, e muito, muito mais eu sou a chave que se quebrou, o futuro que já passou. De onde eu vim, de onde eu vim, de onde eu vim...